Saúde, bem-estar e estudo da doutrina espírita. Começa agora o programa Medicina e Espiritualidade com Ana Rosa e Roberto Lúcio. Olá caros ouvintes, caros amigos que nos acompanham na Rádio Rio de Janeiro, está entrando no ar mais uma edição do programa Medicina e Espiritualidade. Eu sou Roberto Lúcio e eu tô aqui com a doutora Ana Rosa. Tudo bem Ana Rosa? Tudo bem Roberto, e você? Como é que você está? Eu estou bem, você hoje tá um pouquinho rouca, né? Que você me falou. Tô, tô com um pouquinho rouca, tô com uma dorzinha de garganta, mas faz parte. Vamos falar de saúde, né? Faz parte. Ana Rosa, como é que é pra você? Pergunta assim, muito óbvia, mas talvez algumas pessoas tenham essas dúvidas, né? Você médica fica doente quando tem assim alguma coisa, como é que você faz? Você já toma logo um remédio, você faz uma prece, você que é espírita, assim, não é nada muito grave, né? Não, não. Médico, ele tem um perfil, na maioria das vezes, os médicos, de não se cuidarem, né? Isso é uma coisa muito grave dentro da nossa profissão, que parece até um contrassenso, mas como o médico acaba tendo uma vida muito corrida, muito estressante, acaba que ele, na maioria das vezes, não tem com a própria saúde, mesmo o cuidado que ele tem com a saúde do outro, né? Mas, eu, ao longo dos anos, né, fui aprendendo que isso também não resolve, né? Então, à medida que a gente vai vendo com a experiência, né, que todo o corpo precisa de cuidados, né? Então, aqueles mesmos cuidados que a gente recomenda para os nossos pacientes, a gente deve ter também com a gente. Então, assim, eu hoje busco o máximo possível ter uma vida saudável para não precisar, né? Não adoecer, não precisar ter, fazer uso de medicamentos, mas é claro, quando a gente precisa, a gente usa um remédio, mas a gente usa um chazinho também, a gente usa uma mudança de hábito e, claro, sempre prece, sempre oração, né? A gente confia muito um passe, mágoa fluidificada e, assim, a gente vai construindo as nossas ferramentas de saúde, né? Então, sobre saúde, hoje a gente vai dar uma avançada no livro Pensamento e Vida, de Emmanuel, que é psicografia de Chico Xavier. A gente tem trazido aqui alguns capítulos e a gente vai para o capítulo 15, que é o capítulo saúde. E aí, já começamos falando de saúde, Ana Rosa, para quem ainda não, talvez, esteja chegando agora, não te conheça, você é uma, além de médica, também dá aula na Uniria, numa disciplina que trata também de saúde, mas trata de outros temas relacionados. Você podia falar pra gente um pouquinho sobre esse trabalho? Sabe, claro, a gente na Uniria, a gente tem uma disciplina de saúde e espiritualidade, né? Hoje isso é um conteúdo, esse é um conteúdo muito importante para a formação do médico. é, a UF também tem, a UF também tem. Então, sobre as universidades, é reconhecida. O Rio de Janeiro, isso, que tem essa disciplina no seu curso de medicina. E, internacionalmente, há mais de 20 anos, se pesquisa o impacto da espiritualidade, do impacto do que transcende ao nosso dia, né? Do que transcende a nossa vida rotineira na saúde. Então, isso tem a ver, às vezes, com alguns aspectos da religião, do indivíduo, né? Das crenças que o indivíduo traz. E a gente sabe que, dependendo da fé religiosa que o indivíduo traz, ele pode ter determinados hábitos que ajudam a saúde dele, ele vive em grupo, se apoia mutuamente, tudo isso tem impacto sobre a saúde. Mas, a gente sabe que não é só isso, porque o ateu também tem espiritualidade, né? Espiritualidade também tem a ver com o sentido de vida, com aquilo que você faz, que ajuda você a enxergar mesmo o sentido de ser e estar aqui nesse momento. Então, essas ideias, esse olhar, eles ajudam o indivíduo a ser mais resiliente, a ter menos estresse. E, tudo isso também tem impacto sobre a saúde. Esses são aspectos, assim, mais óbvios, né? Da espiritualidade, né? Mas, ainda existem, assim, muitas pesquisas sobre prece, sobre fenômenos mediúnicos, sobre fenômenos espirituais, que estão em andamento, porque não é só mudança de comportamento, existem também outros aspectos que a gente ainda está tentando entender melhor, né? Então, é isso importante você trazer isso para a gente, que, embora a gente até acha que já está bastante avançado pelo mundo que a gente vive, mas, como você disse, ainda exige, é um campo que ainda exige muito mais pesquisa, muito mais estudos, que a gente precisa que outras universidades e laboratórios e a sociedade comece a se debruçar mais sobre esse tema. Muitas vezes, dentro, vocês tratam de religiosidade, né? Mas, dentro da religião, e até vou falar do espiritismo, né? A gente vai encontrar afirmações dos livros que ainda não foram comprovadas totalmente pela ciência. E é importante a gente ter esse discernimento, porque aqui a gente vai estar falando também do clima espírita, também da parte médica, da parte científica e social. Então, como é que a gente pode lidar com isso? É importante a gente entender que, aqui no programa, a gente está falando dentro de, digamos assim, de um guarda-chuva, que é o baixo guarda-chuva, que é o guarda-chuva da doutrina espírita. A doutrina espírita, na sua base, né? Quando Kardec organiza a base da doutrina espírita, a partir do conhecimento que os espíritos trouxeram, uma dos postulados básicos é que a doutrina espírita, ela ande de braços de dados com a ciência. Então, aquilo que a ciência comprova, que a ciência estuda, a doutrina espírita, ela, digamos assim, incorpora na sua discussão, na sua prática, no seu olhar sobre o mundo, né? Sobre a vida. Mas, a gente precisa entender que a ciência, ainda hoje, ela tem um viés muito voltado para o materialismo, né? Para estudar os fenômenos do corpo físico, sem levar em consideração a perspectiva do espírito, da existência da alma. Então, isso, muitas vezes, faz com que alguns assuntos, alguns aspectos que poderiam ser discutidos, se apenas se admitisse essa hipótese, né? Fiquem de lado. Então, a gente precisa entender que a ciência, ainda, ela trabalha, na maioria das vezes, com viés materialista. Embora, a gente tenha muitos cientistas, né? Neurocientistas, que não são religiosos, não estão propagando nenhuma religião, mas trabalham já com a hipótese de que exista no homem algo além do corpo, né? Que não chamam de alma, não chamam de espírito, porque não tem essa conotação religiosa, mas estudando os fenômenos, né? Da mente, estudando os fenômenos que se têm, relatados como as experiências de quase-morte, como as questões mesmo de mediúnicas, né? Os estudando uma metodologia científica, uma metodologia embasada, eles questionam, né? Essa possibilidade de existir algo além da matéria. Isso é muito legal, porque o cientista, ele não pode ter preconceito, né? Você não pode partir do princípio de que existe espírito, não existe espírito. Você tem que partir do princípio de o que que você observa na realidade e como você pode, qual a hipótese que pode explicar aquela realidade. Então, esses fenômenos que eu citei aqui, que a gente chama de fenômenos anômalos da consciência, ou estados pouco usuais da consciência, são fenômenos que existem no mundo inteiro, em todas as culturas, e que ainda não tem uma explicação pelo viés materialista. Então, a gente sabe que no futuro, a gente vai ter outros olhares da ciência para a nossa realidade, mas aqui no nosso programa, nós falamos à luz da doutrina espírita. Por que que eu estou falando? Na faculdade, não. Assim, lá na faculdade, não. Na faculdade, a gente trabalha com o que os cientistas, os livros, estão falando, né? A gente tem que saber separar. Exatamente. Eu estou trazendo essa questão porque a gente vai falar de saúde, a gente vai falar de uma série de definições que o Emmanuel vai trazer, mas até para que a gente faça essa reflexão, porque a doutrina espírita, ela é uma doutrina de reflexão, e a gente entender que o Emmanuel, ele está partindo exatamente do pressuposto do espírito, do espírito imortal, da reencarnação. Então, toda análise dele pressupõe que o leitor esteja inserido nesse contexto, né? Nesse contexto desse conhecimento. Na academia ainda, a gente ainda está num outro, digamos assim, outros caminhos, né? A gente não parte do princípio do espírito já comprovadamente, tudo isso ainda tem toda essa discussão. Para que a gente possa diferenciar aqui, e a Ana Rosa está falando também como espírita, como uma médica que é espírita, né? Mas a gente vai trazer uma mensagem, não está se baseando num compêndio acadêmico, a gente está se baseando num texto, do contexto de um espírito, uma mensagem psicografada pelo Gustavo Xavier. E essa mensagem, ela vai começar, ela não é uma mensagem, digamos assim, simples, porque ela é de uma profundidade muito grande, e ela também é uma mensagem relativamente longa para o programa. Então, talvez a gente não consiga trabalhar todos os conteúdos nela, ou se aprofundar em todos os parágrafos, mas a gente vai começar com a seguinte frase, né? Que é o primeiro parágrafo. A saúde é assim como a posição de uma residência que denuncia as condições do morador, ou de um instrumento que reproduz em si o zelo ou a desídia das mãos que o manejam. A falta cometida opere em nossa mente um estado de perturbação ao qual não se reúnem simplesmente as forças desvairadas de nosso arrependimento, mas também as ondas de pesar e a acusação da vítima e de quanto se lhe associam ao sentimento, instaurando desarmonias de vastas proporções nos centros da alma a repercutirem sobre nossa própria instrumentação. Então, vamos lá, Ana Rosa, ele vai falando do princípio dos, da desarmonia dos centros da alma, né, tendo consequências no corpo, ou de uma casa que vai, que o comportamento do morador vai ter consequências naquela casa, ou de um instrumento que o músico vai tratar daquele instrumento e aquele instrumento vai sofrer as consequências disso. O que que você tem pra dizer pra gente a respeito disso? Não, acho muito interessante, né? Esse livro, pra quem não sabe, né, dessa medida, a gente vinha estudando antes da pandemia, né, os capítulos em ordem regular e com a pandemia os assuntos foram ficando diferentes, a gente não conseguiu gravar todas as semanas, a gente agora tá retornando esse nosso fluxo e o Beto escolheu, né, o Beto que pauta o nosso tema, mas tá bom, o Beto escolheu o tema, esse capítulo de saúde. E o Emmanuel começa dando uma explicação muito simples, né, ele fala o seguinte, a saúde é como uma residência, né, uma casa, nossa casa. Quando a gente olha a nossa casa, a maneira como a casa é organizada, como as coisas estão, ela tem a ver com a maneira das pessoas que moram lá dentro, né, tem a ver com o seu próprio morador. E fala também que pode ser comparado a um instrumento, né, que ele, na verdade, reflete quem toca ele, né. Então, o músico, o instrumento pode ser bem cuidado, pode ser mal cuidado, pode estar desafinado. Isso tem a ver com a qualidade do músico. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é que o corpo também é o nosso instrumento e o corpo também é uma residência temporária do nosso espírito, né. O nosso espírito, embora ele não esteja localizado realmente dentro do corpo, porque isso é uma ideia que a gente tem, né, que o espírito está dentro do corpo, né, o espírito, ele está no corpo, mas ele se irradia também, né, as irradiações ao redor, ele está, na verdade, é conectado ao corpo, né, e o espírito, ele habita esse corpo. Então, esse corpo que a gente tem físico, ele é um instrumento para que o espírito possa conviver, para que nessa reencarnação possa melhorar e evoluir. Então, a gente precisa olhar o nosso corpo e entender que as dificuldades que o nosso corpo traz, na verdade, revelam quem nós somos, né. Nós que estamos responsáveis por esse corpo, somos aqueles que utilizam esse corpo para evolução, nós, na verdade, é, refletimos nele os nossos hábitos, né, de alimentação, nossos hábitos de higiene, nossos hábitos de atividade física e também os nossos hábitos mentais, né, que é o Emmanuel vem falando, né, ele vem falando sobre como a mente se perturba, com uma mente se desequilibra, frente aos erros, né, que são cometidos, as faltas. É, a gente vai avançar por esse caminho, né, mas, assim, já só para a gente não deixar de fora essa introdução, quando a gente fala do cuidado, né, da nossa casa, do cuidado do nosso corpo e a gente, para quem está ouvindo, a gente ainda está no momento de pandemia, pode ser que você esteja ouvindo esse programa muito tempo depois e até alguns anos e a pandemia já foi solucionada, as vacinas já foram, já chegaram a todos, mas, então, a gente sabe, a gente hoje escuta muito da prevenção, do cuidado de você usar máscara, de você utilizar o álcool, o gel, para poder fazer a sepsia o tempo todo, não colocar as mãos no rosto, as pessoas evitarem as aglomerações, quem está com alguma, com alguma, com alguma desconfiança, com uma situação, buscar isolamento e evitar o máximo possível de contato. E tudo isso faz parte também dessa, dessa lógica que o Emmanuel traz, né, de que o morador tem que cuidar do corpo, tem que cuidar da casa, não é isso? Isso, a gente tem que tomar as medidas necessárias para a preservação do corpo. Ana Rosa, a gente tem muito assunto para discutir, eu acho que até que esse tema hoje vai se estender em dois programas ou até três. Então, muitas pessoas que são espíritas, que não têm um estudo aprofundado, elas, às vezes, utilizam frases, né, do tipo, ah, mas se eu sou espírita, eu não tenho que ter medo da morte, eu posso me expor às doenças, ou alguém de fora fala, meu Deus, os espíritas estão evitando sair de casa, será que eles estão com medo da morte? Ou algumas pessoas pensam assim, não, se eu estou, se eu faço bem, se eu estou fazendo prece, eu estou equilibrado, eu não estou sujeito a nenhuma doença. Então, também é importante a gente trazer esses mitos e desconstruir, né? É, a gente precisa, é engraçado, né, eu fico assim, pensando, é, Jesus em tantos momentos na Bíblia, né, na vivência dele, falou da importância de você se alimentar, né, falou da importância de você não se expor desnecessariamente, né, ele fala pra gente, não, não, ele tem mais que ele chamar, mas, às vezes, você não tentar Deus, né, você não precisa ficar provando Deus, provando que Deus te protege, ah, Deus me protege, então eu vou me expor ao perigo, como Deus me protege, vou provar isso pra mim mesmo, né, que Deus me protege, eu, então eu vou me expor ao perigo, nada vai me acontecer. A gente não deve colocar nossa fé à prova desse jeito todo o tempo, né, nós somos seres criados com a capacidade de pensar, nós somos seres criados com a capacidade de raciocinar. Então, o pensamento, a capacidade de raciocinar, ela também nos dá alguma liberdade de ação, isso também é a ação de Deus, isso também é a ação da espiritualidade superior, nos deixar realizar ações por nossa conta, ações que nós damos conta, e como a criança pequena, né, a criança começa a aprender a comer sozinha, a mãe não precisa ficar mais dando a comida na boca, a criança vai comer sozinha, e aí a criança, imagina se a criança pensasse assim, ah, será que minha mãe me ama mesmo? Não vou pegar meu garfo, não vou pegar minha colher, pra ver se a minha mãe vem dar a comida na minha boca. Então, aí a mãe vai dizer, a mãe vai chamar, a mãe talvez dê uma colherinha ou outra, mas assim, a mãe sabe que a criança é capaz e vai deixar a criança por ela mesma fazer. Então, se nós, na criação dos nossos filhos, né, vamos, à medida que eles vão crescendo, deixando eles tomarem as próprias decisões, arcarem com as responsabilidades das suas próprias decisões, né, a gente dá um conselho aqui, educa, mas o filho, à medida que vai crescendo, vai se tornando adulto, ele se torna responsável pelas ações dele. Da mesma forma também, Deus, com relação a nós, nós recebemos conhecimento, nós temos tecnologia e informação, temos informações espirituais, então Deus também vai deixando que a gente vá tomando as nossas decisões. Então, a gente não deve se colocar questões tão graves como a vida do corpo, né, a saúde da nossa reencarnação, como até o medo que algumas pessoas podem estar realmente de morrer, né, os sentimentos que os outros têm ou não. A gente não deve colocar assuntos tão importantes como uma brincadeira de criança, né, verdade ou consequência, então a gente deve ter muito cuidado com essas afirmações, né. O espírita é um indivíduo encarnado com o conhecimento da vida espiritual, com todas as, digamos assim, as bases para poder ter uma fé sólida, a fé raciocinada, que não depende de dogmas, não depende de crenças inexplicáveis, mas o espírita está reencarnado, ele está sujeito às leis da matéria, ele está sujeito às vicissitudes da vida material. Se o espírita sai na chuva sem guarda-chuva, ele se molha, se o espírita deixar de se alimentar, ele adoece, se o espírita deixar de beber água, ele vai ter pedra no rim, então a gente precisa entender que ser espírita não nos coloca à parte, nos dá mais instrumentos. Então, a gente tem que ter muito cuidado, né, Roberto, quando a gente ouve essas afirmações e até às vezes pode até se sentir culpado, de repente tem algum trabalhador espírita que está em casa fazendo a sua quarentena, se ouvisse de alguém e diz assim, ai meu Deus, será que minha fé é pouca? Não, é uma fé raciocinada. Eu acho que a gente pode até aproveitar, a gente tem um pouquinho de tempo antes do intervalo, mas já começar e depois também a desconstruir essas frases. Eu vou trazer uma frase que eu li semana passada na internet, trazendo a pessoa, né, mas é que a pessoa respeite, mas eu vou trazer isso para você aqui, né, Roberto que está trazendo. A pessoa escreveu o seguinte, só usa máscara quem não tem fé. Fala para a gente o que você acha disso, Ana Rosa. Então, a gente não precisa fazer mais nada, né, a gente não precisa comer, a gente não precisa tomar remédio, a gente não precisa usar guarda-chuva, a gente não precisa fazer mais nada, porque Deus vai fazer tudo pela gente e a vida se torna um milagre, né. Isso é um pouco de um pensamento, ainda dessa visão de que a gente delega todas as responsabilidades na nossa vida para Deus, né. A gente entrega para Deus resolver tudo que nos cabe. Então, a gente deixa que Deus vai me proteger, a gente deixa que Deus vai me curar, eu não vou ao médico, eu também não faço o tratamento que o médico disse e a gente sabe que Deus, ele, a ação divina se dá também através dos outros, né, que estão ao nosso redor, dos nossos pares. Então, às vezes, Deus não vai se materializar, não vai mandar nenhum anjo se materializar para falar com a gente, mas ele vai mandar um amigo ligar, ele vai inspirar uma frase, um texto, vai sugerir, de repente, a gente vai abrir assim, vai receber no WhatsApp uma sugestão de um livro. Então, isso também é a ação de Deus nas nossas vidas e quando os cientistas descobrem que você usar simplesmente uma máscara pode proteger você de ter contato com o vírus que ainda não é totalmente conhecido e que é potencialmente muito grave, isso é também Deus agindo, né. Isso também é e a gente deveria ser mais grato a Deus, grato por a gente ter acesso a essas informações, né. Na época da gripe espanhola, as pessoas não sabiam o que que causava, nem como se proteger, como se defender. Hoje, nós sabemos qual é a origem dessa doença, conhecemos o vírus e temos medidas que são medidas assim, muito simples, que é simplesmente usar máscara, usar álcool e manter alguma distância das pessoas que podem estar, né, contaminadas. Nós não sabemos até nós mesmos correndo risco de contaminar outras pessoas. É um pouquinho, é, não quero que eu ofende ninguém ouvindo aqui, tá bom? Mas é um pouquinho de que a gente chama de pensamento mágico, né. É um pensamento ainda da criança pequena. A criança pequena, eu acho que vai surgir uma fada ou uma bruxa, que vai surgir um monstro, ou que vai dizer determinadas palavras e o coelho vai surgir da cartola. Isso é um pensamento mágico, né, que acha que as coisas se resolvem de uma forma, assim, com milagre. E não é assim, né, o que a gente chama de milagre são só leis da natureza que talvez a gente desconheça. Então, usar uma máscara e ficar protegida é um milagre. Só que a gente sabe explicar. A gente vai chamar o intervalo e a gente vai continuar ainda nesse papo, falando de saúde, falando de cuidado do corpo, inspirados, né, nessa mensagem que o Emmanuel trouxe pra gente. E a gente vai continuar falando disso. Aguarda um pouquinho que a gente tá voltando. Voltamos já com Medicina e Espiritualidade. Estamos de volta com o programa Medicina e Espiritualidade. Ana Rosa, eu tô trazendo aqui pra você algumas questões. É difícil pra você falar assim, ah, eu não quero ofender ninguém. E isso realmente também tá acontecendo nas famílias, nos lares. Porque as pessoas têm ideias diferentes, posições diferentes. Mas quando se trata de situações que ameaçam vidas ou salvam vidas, isso toma uma proporção muito séria, não é verdade? Muito séria. O que você aconselha, por exemplo, pra alguém que na família está ouvindo esse tipo de afirmação, mas quer manter um pouco de paz? Esse tipo de afirmação que a gente ouviu antes, que seria assim, quem tem fé não precisa usar mágica, alguma coisa desse tipo. Olha, a gente... Existe um limite da nossa ação, né? Cada indivíduo, nesse caso que a gente tá vivendo, né, a gente tem ações que são da esfera do governo, que são ações macro. Por exemplo, eu não tenho como ir na farmácia e comprar uma vacina, né? Nem garantir, nem importar, não. A vacina, ela vai vir por rede pública, né? Tá chegando por rede pública e ela vai chegar às pessoas, através de ações, que são ações que não dependem do indivíduo, depende do governo. Mas, depois que você sai dessa esfera governamental e a vacina que é lá no posto de saúde, é preciso que o indivíduo se desloque até lá para ele que se vacine. Aí, essa já começa a ser minha ação individual. E na nossa ação individual, a gente tem as ações que são relacionadas a nós mesmos e tem as ações relacionadas ao outro. E quando a ação é relacionada ao outro, a não ser que o outro seja uma pessoa, assim, que depende de mim, se é uma criança, uma pessoa que não tem condições de discernir, né? A gente tem, às vezes, um idoso em casa que tem um Alzheimer, que já não consegue entender e fazer essa escolha. Quando a gente tem alguém numa condição de dependência, a gente toma as decisões e toma as melhores que a gente consegue conceber pelo bem do outro. Mas, quando a gente está numa família que todos são adultos, que as pessoas são saudáveis, são independentes, aí, ao mesmo tempo que a gente dá ao outro o direito, né? Ele ir embora nesse momento quando ele não está usando máscara, ele está colocando a saúde de todo mundo da família em risco, a gente também tem que falar para o outro que ele precisa nos dar o direito também de fazermos as nossas escolhas. Então, a pessoa tem o direito de optar por cuidar da saúde dela, de racionalmente escolher o caminho que a ciência vem apontando e usar máscara sim, usar álcool gel, embora possa existir uma pressão, né? Que pode vir de um fanatismo religioso, que pode vir, às vezes, de uma... o entendimento errado do que a ciência diz baseado em fake news, porque isso a gente vê muito, as pessoas estão recebendo informações que são erradas e acham que aquilo faz sentido e acham que aquilo é ciência, não é? Então, tem muito um contexto muito grande. Agora, o principal é a gente tentar se cuidar e assumir a nossa responsabilidade sobre os outros. É... Não, Roberto, só que a gente também tem que tentar preservar as relações, né? Às vezes, chega um momento onde não adianta brigar, né? Porque a gente vai falar, mas como o outro, ele, de repente, tomou aquilo como uma verdade, ele foi lá, né? Ou uma verdade religiosa, como essa que você leu, quem tem feno precisa usar máscara, e aí, seu fanatismo religioso, ou baseado numa fake news, a pessoa está achando que está com uma base científica para falar, às vezes, você não consegue chegar a um diálogo, né? Um consenso. E aí, a gente também precisa, às vezes, calar determinados conflitos, nos reservando sempre o direito à nossa saúde, ao nosso cuidado, para que as relações se preservem, né? E o outro vai estar também com as responsabilidades perante a sua própria consciência, perante a lei de causa e efeito, com as suas ações. É assim como nós também vamos estar arcando. Então, a gente precisa... São situações muito delicadas, principalmente quando são pessoas da mesma casa, da mesma família, né? Então, a gente está trazendo aqui uma situação abordando do ponto de vista, realmente, do cuidado da saúde. A gente não está trazendo aqui uma discussão ideológica, política, né? Importante as pessoas entenderem que o nosso ponto de vista, aqui, ele está sendo todo pautado porque a ciência, hoje, está apontando uma doença grave e que a gente precisa ter cuidados e a gente também tem uma vacina disponível. Você falou de quando as pessoas, elas estão com outras sob sua responsabilidade. A gente também está tendo esse início da vacinação, onde nós vamos ver idosos com menos de 100 anos, assim, a parte de 100 anos, né? 99 anos, 98 anos. A gente sabe que muitos idosos, até 80 anos, eles são dependentes dos familiares para poder conseguir ter acesso à vacina. E a gente também vê familiares sendo negligentes, dizendo, não, eu não vou dar vacina, não vou levar o meu familiar para a vacina. O que que você tem a dizer de reflexão para os nossos ouvintes para que a gente possa repensar as nossas responsabilidades diante daquele que é nosso dependente? Bom, acho que essa questão a gente tem que pensar não só no idoso agora, né, com relação à vacina do Covid, mas como, por exemplo, as crianças, com relação à vacina do sarampo, a vacina da poliomielite, a gente teve um movimento, né, baseado em informações científicas erradas, não eram informações científicas, eram especulações. Então, algumas pessoas que às vezes têm uma, até uma formação, né, é um médico, ou é um pesquisador, ele lança uma ideia errada ou faz um trabalho científico, uma pesquisa que é mal feita, e aí tem um erro nos resultados, e quando aquilo é divulgado, algumas pessoas que não têm essa experiência, né, as pessoas não são obrigadas a saber ler um trabalho científico, uma pesquisa científica, saber se aquilo é bem feito ou não, não. Elas pegam aquilo como uma verdade, e isso foi criando o que a gente chama hoje de movimento antivacina, e graças, né, infelizmente a essas ideias, a gente tem hoje crianças morrendo de sarampo de novo no nosso país, né, crianças com, apresentando sarampo, a gente tem a poliomielite que estava erradicada, quase podendo ser erradicada, ressurgindo, e ressurgindo assim, essas crianças estão ressurgindo em países como os Estados Unidos, Europa, com condições, países com condições financeiras boas, né, não é por falta de acesso à vacina, é por não escolher não dar a vacina no filho. E aí, uma responsabilidade dos pais, né, dos pais, o que é que acontece com a vida daquela criança. A gente sabe que os pais, né, em geral, quando as pessoas são saudáveis mentalmente, elas vão estar tomando determinadas decisões, pensando que estão fazendo melhor pela saúde do filho, mas é preciso que a gente tenha muita responsabilidade, até um pouco de humildade, de ouvir as pessoas que realmente estudam, de ouvir as pessoas que realmente pesquisam, as pessoas que são sérias. Porque a gente imagina assim, não, eu li um texto na internet, ou eu vi uma entrevista de uma pessoa na internet, e aquilo me convence, né, que o que milhares de cientistas, há décadas estão dizendo, está errado, e certo está aquele texto que eu li, ou aquela pessoa que eu ouvi falando. Isso também é um pouco, a gente tem que pensar se isso não é um pouco de orgulho, de egocentrismo. Então, um pouco de humildade para parar, respirar, e ouvir diferentes opiniões de fontes científicas seguras. Então, a gente, no Brasil, a gente tem institutos de pesquisa que são muito, muito, muito considerados internacionalmente, são locais de ponta. A gente sabe que em todos os lugares a gente tem indivíduos que têm falhas, mas as instituições, elas têm um histórico de dedicação à saúde pública. Então, a gente tem, por exemplo, a Fiocruz, que é uma instituição muito séria, e o pesquisador sério, mesmo que ele tenha, a gente falou aqui primeiro de religião, eu tenho a minha religião, mas eu não posso na faculdade falar da minha religião, assim, faz o que a ciência diz. Então, a mesma coisa o pesquisador, ele pode ter a ideologia X ou Y, ele pode ter a religião X ou Y, mas, quando ele é um pesquisador sério, ele vai ali trabalhar com os dados que ele tem, os dados objetivos, Então, a gente precisa abrir um pouquinho a nossa mente, saber que anos e anos de pesquisa não podem ser, digamos assim, refutados ou jogados fora por causa de uma mensagem na internet ou uma entrevista de uma pessoa que conta um caso. Então, é um pouquinho de umidade também. E a gente buscar várias fontes, buscar pessoas que a gente saiba que têm experiência, que têm conhecimento científico para poder tirar as nossas dúvidas, tirar as nossas dúvidas. Estamos em momentos diferentes, evolutivos, com visões diferentes da realidade de acordo com o que a gente aprendeu, o que a gente acumulou ao longo dessa encarnação. Estamos sobre influências espirituais, né, Roberto? Também diferente. Você começou o programa falando do corpo, né? Que o corpo não é algo banal, que é todo um conjunto de... Eu gosto muito dessa figura também, esse conjunto de sistemas, de órgãos e células, todos vivos sob o nosso cuidado, né? Sob a nossa dedicação. Então, quando a gente também evita entrar nas discussões de uma maneira violenta, quando a gente consegue, né, controlar, domar a agressividade, não é abafar, mas quando a gente consegue educar, a gente também está fazendo um bem imenso para todas essas células que estão vivas sob a nossa tutela, não é isso? Para a gente se encerrar, você podia falar um pouquinho também desse carinho que a gente precisa ter com as nossas células, com o nosso corpo e que nesse momento uns com os outros. é, e aí assim, é isso, o patrimônio, o outro é o indivíduo que tem valor por si só, independente das ideias dele, as ideias do outro vão mudar e vão melhorar ao longo dos anos e dos séculos, assim como as nossas ideias também vão mudar e vão melhorar ao longo dos anos e séculos. Então, a gente pode ter discordância de ideias, mas não discordância com relação à pessoa, né, ao íntimo. A gente pode refutar ideias, mas não pessoas. Isso eu acho muito importante a gente pensar. E a gente precisa nessas discussões saber que cada vez que eu fico com raiva, cada vez que eu grito ou cada vez que a gente se aborrece em família, isso também semeia uma série de desequilibrios que é o que o Emmanuel fala na mensagem, né, sobre a mente, né, que essas ondas elas vão desequilibrando a alma e consequentemente o corpo. Então, não é que a gente não vai se posicionar, a gente não pode ser omisso nem negligente, a gente tem que se posicionar, mas se posicionar com calma, com serenidade, com base na ciência, com base no pensamento coletivo, no pensamento de afeto e é isso, né, a gente está na luta, né, está na vida para aprender e o outro também está e a gente entender isso, que vão ter diferenças, mas que essas diferenças não podem gerar mais animosidade, mais ódio, porque o mundo precisa de mais amor, precisa de mais paz, precisa de mais tranquilidade para que a gente possa seguir em frente, a pandemia vai passar. e quando a pandemia passar, a gente precisa ter minimamente, né, uma posição de conviver de novo com os nossos amigos, nossas famílias, com as pessoas com quem a gente vive, né. Rosa, muito obrigado, acho que foi um programa assim, bastante esclarecedor e a gente traz então para os nossos convintes essa proposta, reflexão, né, que a gente possa refletir buscando também, a gente pode se colocar aí, mas procurando, ter esse cuidado de não ofender o outro, às vezes não vai ser possível porque o outro pode levar a determinadas afirmações nossas como ofensa, mas se a gente teve esse cuidado, né, a gente pode ter a consciência tranquila, não é verdade? É isso, Roberto, a gente só responde pela gente, a gente precisa entender isso também, perante a nossa consciência, perante as leis, né, de causa e feita, as leis de amor, a lei de Deus, a gente só responde pela gente, né, e o outro vai responder por ele. Então, Ana Rosa, deixa aí os ouvintes com a sua meditação agora, para que a gente possa manter esse equilíbrio. Obrigado, queridos. Até a próxima. Meditação Queridos amigos, então nós vamos começar agora esse nosso momento de reflexão, esse momento onde nós, sempre para o final do nosso programa, pegamos esses dez minutinhos finais para desenvolver uma atividade de interiorização, uma atividade de reflexão. Em alguns momentos é uma prece em conjunto, em outros é uma visualização, em outros são exercícios de meditação, até um pouquinho de hipnose, mas na verdade o que é mais importante é que, é mostrar para todos que estão nos ouvindo que é possível conseguir ter momentos de tranquilidade sem que precisem de grandes, digamos assim, habilidades para a meditação e para a concentração. Muitas pessoas dizem que não são capazes de meditar porque não conseguem se concentrar, não têm essa habilidade e na verdade a capacidade de concentração é algo que a gente desenvolve ao longo da nossa vida. E não precisa ser algo estereotipado como a gente vê em algumas escolas de meditação. Então a gente pode escolher a prática de concentração, a prática de estratégia mente e corpo que está mais de acordo com o nosso dia a dia, com a nossa maneira de ser, com aquilo que cabe na nossa rotina de vida, mas é importante que você comece. Nós como espíritas sabemos a importância da prece, sabemos a importância de um momento de busca, de calma interior, hoje nós conversamos aqui no programa sobre a questão, programa sobre esperança, mas falamos também de morte, sobre a questão de em algum momento todos nós vamos ter que nos desvencilhar, desapegar dos bens materiais, dos títulos, até do nosso nome. Se nosso nome é dessa encarnação e outra encarnação nós teremos outro nome. Então, existe um exercício que a gente precisa fazer de ir entrando em contato conosco mesmo, de ir entrando em contato com as nossas emoções, às vezes a gente acha que se conhece muito bem, que somos senhores do nosso mundo interior, senhores de nós mesmos e quando a gente passa por um momento, por uma situação, a gente vê que reage intempestivamente ou reage de uma forma que a gente não gostaria. Nós ainda não nos conhecemos, existe um universo enorme, desconhecido, inexplorado dentro de nós mesmos. Então, é possível e mais do que isso, é urgente que a gente tenha esses momentos na nossa vida de reflexão. Então, eu gostaria de pedir a vocês que diariamente tirem alguns minutos para vocês sozinhos poderem pensar, poderem respirar, poderem se concentrar, se organizar emocionalmente, porque essa é a preparação para vivermos melhor, para alcançarmos a felicidade possível aqui na Terra. hoje nós falamos de esperança, que é um estado de espírito que tem a ver com esse conceito de acreditar no futuro. Nós falamos também aqui de desesperança, de medo. Então, vamos fazer, eu queria convidar você para fazer comigo um pequeno exercício de respiração, onde a gente vai trabalhar um pouquinho com essas emoções que estão dentro de nós e que de alguma forma nos inquietam, nos incomodam, que precisam ser liberadas e ao mesmo tempo alimentar um pouco emoções que nos façam bem, que nos ajudem a crescer, a sermos mais saudáveis. Então, se você puder, onde você estiver, dê uma paradinha, sente de maneira confortável, se você estiver em casa e desejar deitar, não tem problema, só que não fique em uma posição que você acha que você vai dormir, porque é preciso ter uma consciência do processo. Então, se achar que vai dormir, sente-se, se quiser tirar os sapatos, mas sente-se de maneira confortável, a coluna reta, uma postura de atenção, não de tensão e nem de completo relaxamento, a postura de atenção ao que está acontecendo. se você estiver dirigindo, faça esse exercício em outro momento, acompanhe, mas não se concentre, continue atento nas suas atividades. Então, nesse momento, vamos inspirar, expirar, calmamente, serenamente, e à medida que você respira, vai deixando o seu corpo ser embalado por esse ritmo do ar que entra, do ar que sai, o ar que entra, o ar que sai, o seu ritmo próprio, naturalmente, serenamente, inspirando, e expirando, e expirando, e expirando, e expirando, à medida que você respira, vamos imaginar o ar entrando, e o ar saindo, e hoje, de acordo com o tema do nosso programa, nós vamos, quando o ar entrar, dizer assim mesmo, para nós, inspirando, esperança, e vamos expirar, a desesperança, o medo, o medo, inspirando, esperança, e expirando, o medo, deixe, a esperança, entrar, pela respiração, pela inspiração, e ao soltar o ar, deixe que de dentro de você, seja liberado, situações, de desesperança, de falta de fé, no futuro, puro, de medo, protegidamente, calmamente, inspirando, esperança, e expirando, o medo, a insegurança, inspirando, a esperança, e expirando, a desesperança, o medo, calmamente, protegidamente, e vá deixando, que essa sensação, de esperança, de fé no futuro, de otimismo, vá ocupando, sua mente, seu coração, o seu corpo, ao mesmo tempo, em que essas emoções, que perturbam, seu caminho, possam ir saindo, na expiração, calmamente, protegidamente, você terminando, fique alguns minutos, o tempo que desejar, fazendo esse exercício, e à medida que você for terminando, que for se sentindo mais leve, mais feliz, você pode abrir os olhos, num grande sorriso, um grande sorriso, sempre é muito importante, terminar um exercício de meditação, de visualização, com um grande sorriso, sim, abra seus olhos, e vamos dispostos, cheios de esperança, para as nossas atividades, no dia a dia, fique à vontade, para fazer esse exercício, substituir a palavra esperança, por algo que você necessita, como calma, paciência, coragem, tranquilidade, e a palavra medo, desesperança, substitua por algo, que você precisa deixar ir, que não serve para você, como um ciúme, uma inveja, uma inquietação, um medo, escolha, e vá, realizando esse exercício, de uma limpeza emocional, uma limpeza interior, simples, pode ser apenas um minuto por dia, nos encontramos na próxima semana, aqui, na Rádio Rio de Janeiro, para falarmos sobre o tema, Medicina e Espiritualidade, um grande abraço, Medicina e Espiritualidade, com Ana Rosa, e Roberto Lúcio, Música 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 Legenda por Sônia Ruberti